Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês e consegui recuperar a moto hein mano Acho que os policiais conseguiram pegar a lá que tava na minha garagem, então tá tranquilo Tirei ela de novo lá e é o seguinte, hoje a gente vai ali na quebrada, tá ligado que aqui na frente tem uma quebrada Eu vou tentar chegar lá e tentar arrumar um trampo, tá ligado? A ver se alguém me dá um trampo Eu vou ganhar um trampinho? Não sei mano, vamos chegar ali tipo Tem vários carros, vários carros, pá, tem uns mano ali de história de carro Será que dá ruim chegar aqui tio? Será que dá ruim? Não sei Tem várias motos e carros aqui, não vejo quem é o dono aqui, tá ligado? Se eu tô avançando é porque pode né, senão alguém tem a... Ah, tem umas casas aqui, tem umas casas, entendi Tem um mano ali, pá Acho que vai ser aqui mesmo que eu vou parar Parei aqui, deixa eu ver com esse cara aqui mano Tranquilo aí irmão? Tranquilo, se eu só comer aqui eu já falo contigo Tranquilo Caralho, cara aqui deve ser o chefão velho, ó Carecão, cordãozão, pá, não sei o que lá tio Tem que ver com ele, se ele tem uns trampos pra mim aqui É que eu tô querendo ganhar uma grana tio A gente tá com fome Tá com fome irmão Caralho cara, não parar de comer velho E aí, o que que tu quer? Opa, boa tarde, boa noite senhora É o seguinte, eu vou perguntar pra vocês aí mano Vocês vão ter uns trampos aí pra mim não mano? Precisa de ganhar uma grana aí, tá ligado? Ai meu deus, aqui parece assim... Aí, aí... Então vocês vão ter umas paradas pra vender aí não? Aí, aí... Fala com o cabelinho aqui, fala com o cabelinho aí, ó Fala com o cabelinho aí, ó Tranquilo, deixa eu falar com a ideia Caralho, os lugarzinho do cara aqui Aí, sai da vista aí de jogo Ai, desculpa, desculpa, desculpa Então, eu vou perguntar uma parada aí Não tem como vender os negócios aí não? Não, vem cá, vem cá, vem cá Tranquilo, tranquilo Meu deus do céu, onde que eu tô passando tio? O que que esse cara tá aqui querendo? E aí, o que que você quer? Então irmão, tava querendo saber se tinha como vender umas paradas aí pra ganhar um dinheiro, tá ligado? Tem, tem, tem como vender tem, mas você tem que... Não sei se você sabe como é que tá funcionando aí na cidade Não tô ligado, qual proceder que tem que ter mano? Então, se você mentalizar o F11 aí e abrir seu GPS no seu celular aí... Oh! Oh! Fala, 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 fala Relaxa, relaxa, relaxa Isso acontece, isso acontece direto Eita, o que aconteceu? Não, relaxa, relaxa, relaxa É normal isso aí Ah, tranquilo Aí, o que que eu tenho que fazer no mapa? Aí, o que que eu tenho que fazer no mapa? Aí, no mapa, lá no canto superior direito Esquerdo, desculpa Você vai ver uma casa vermelha lá, tá vendo? Exatamente, eu tô ligado Eu tô ligado a essa casa Então, lá nessa casa vermelha lá, você vai tá conversando com outro cara lá Um gringo E você vai tá pegando esse serviço aí de traficante, entendeu? Ah, pode crer Eu tenho que ir lá primeiro É, aí você tem que ir lá primeiro Voltar aqui, comprar droga comigo, entendeu? E vender pros americanos aí na cidade Ah, pode crer, tá mano Eu vou lá em cima então, ver essa parada aí Daqui a pouco eu volto aí, demorou? Daqui a pouco eu volto aí É, então, aí lá Se eu explicar lá, quando você vende É, dinheiro sujo, entendeu? Aí você tem que vender Comprar comigo, vender na cidade aqui E voltar lá pra lavar o dinheiro Aí tem que voltar lá pra lavar o dinheiro, não é com você não? Dinheiro, não é com você não? Não, não Dinheiro você lava ali em cima lá também Lá na casa vermelha Demorou então, velho Deixa eu ir lá E eu volto aí pra comprar com você então, beleza? Aí lá tem um traficante de órgãos também Se você preferir ir lá Você pode ver qual que tá melhor pra você Qual que é mais acessível pro senhor E só uma pergunta Quanto é que tá mais ou menos a droga pra comprar com você, irmão? Comprar com você Ah, então, cada grama é mil Mas aí você revendendo pro NPC aí Pro gringo, desculpa Você ganha um pouquinho mais que isso aí Que no dinheiro sujo, entendeu? Entendi Mas depois que eu lavo o dinheiro sujo Vem completo, 100% Fica uma parte com ele Não, não Fica uma porcentagem nos hackers lá, né? Pra lavar as notas Mas aí, mesmo assim Eu ganho uma graninha em cima, né? Grana, mas aí Falando aqui baixinho sussurrando pra você É... Eu acho que vale mais a pena o tráfico de órgãos aí, irmão Ah, pode crer, irmão Mas eu vou dar uma olhadinha lá em cima lá então, pode crer? Qualquer coisa eu dou um passo aqui de novo Eu dou um passo aqui de novo Valeu Se coloque na quebrada e quiser falar comigo É só procurar pro Ocrim aí, entendeu? Ó, crinha, demorada, irmão Meu nome é Tonhão Qualquer coisa aí Qualquer coisa aí Valeu, Tonhão Só fé, irmão É nóis, irmão É nóis, é nóis Só foi Aí o cara deu um toque ali, irmão Rapaz, olha isso aqui, velho Vamos ali, vamos pegar ali a motinha ali Cadê a motinha? Bem aqui, é Vou pegar a minha motinha aqui, pá Vamos lá em cima daquela casa que ele falou, velho Ué Fala aí, irmão Porque lá em cima, lá naquela casa vermelha Lá em cima, no canto esquerdo, mano Essa aqui, ó Aí, dona Tudo bem? Só pra... Uma coisa aqui Não, eu falei que sou amigo aí Muito obrigado aí, moça Aí, meu Eu sou o Prime Minister de Hilux Tá dando uma dor de cabeça aí Valeu, irmão Cara, o que tá acontecendo com a FPS Vou botar agora, cheguei agora Cheguei agora Cheguei agora Vai lá, vai lá Corre lá Nossa, a FPS caiu pra caralho, calma aí, calma aí que já volta Aí, só me cheguei Ixi, na hora que eu voltei já começou a descontar, mano Estamos chegando aqui no local, hein, mano Caralho, olha isso aqui, velho Uns cara grandão com as mãos pra cima, tio Que isso, velho Vamos chegar aqui, né Será que a gente vai ter que falar com alguém aqui? Ele falou que era com um gringo, né, mano Mas vai que tem alguém que sempre tem, né Tô vendo o Samu lá no fundinho Mas deve ter dado alguma merda por aqui, velho Tem que falar com alguém aqui Ué, essa moto do nada, ela para de virar, mano Que isso Aí é aqui, é aqui mesmo, ó Vamos falar com o cara aqui, tio Ah, tá querendo pegar minha moto, tá ligado? Ué, tá pegando minha moto o que, tiozão? Sai daqui, tio Não vai encostar na minha moto, não Sai daqui, irmão Não vai pegar minha moto, não Não vai pegar minha moto, não, tiozão Sai daqui, tiozão Tio Pé, irmão Pronto, fechado, já era Já aprendi já, tiozão Aqui ninguém me pega mais, não Vamos conversar com o cara aqui Vamos ver essa parada, tio Cadê? Hum, é bem aqui dentro, irmão Agora vai onde? Onde é que é? Opa 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 Boa tarde Boa noite, irmão Boa noite, velho Tranquilo É Foi recomendado É um cara Pra mim poder vir aqui pra cima, tá ligado? Ele falou que eu tinha que falar com uns gringos aí Obrigado Como é que é o negócio? Ó Tu fez o que? Tu foi lá pegar o órgão? Não, irmão Não, irmão Eu queria vir aqui pra poder pegar... O emprego Ah, exatamente O emprego Pra poder pegar um... Tu tem que falar com os macos Tu tem que falar com os caras da... Da biqueira Chega aí, chega Onde é que é? Vá, 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 vá Ah, aqui é outra coisa, tio Vamos lá fora, lá O cara da biqueira Onde que é esse cara da biqueira, tio? Minha motinha tá caída ali, você viu? O cara tentou roubar a moto, mano Filho da mãe, velho Se eu não tranco, já era Onde é que é os caras da biqueira, velho? Caralho Que troço doido, mano Tem esse cara da biqueira aqui, tio Ó Paradinha massa, hein, mano Tá? Vamos ver como é que é esse lado agora, né Da MTA Nunca fiz, né? Sempre fui certinho, certinho, certinho Agora eu vou pro lado errado, né, mano? Porra Vamos ver os dois lados Os dois lados Caralho, eu ia me perder muito aqui, tá? Muito eu ia me perder, velho Nunca ia saber que é aqui, tá ligado? Olha isso, velho Nossa capelinha aqui, mano Então, cara Aqui, ó, o cara da biqueira, ó Deixa eu ver aqui, mano Mentaliza aí, ó Então, mentaliza Traficante de droga, mano Acho que é esse Ó, irmão, tá ligado? Eu sei que vai dar mais dinheiro, mas eu quero ver com os caras lá, mano Traficante de drogas, porra Tá ligado? Aí, irmão É o seguinte É só fazer um traficozinho de droga, tá ligado? Tu pegou qual, velho? É, o traficozinho de droga Não, mano Te recomendo pegar o de órgão, velho O de droga tá muito... Saô aí com os caras da Grove, tá ligado? Então, mas eu fui lá, tá ligado? Então, mas eu fui lá, tá ligado? Aí eu vou comprar deles mesmo, a parada Mas qualquer coisa eu volto aí, tá ligado? Ah, ok Qualquer coisa, se eu tomar um prejú, eu volto aí, mano Beleza, beleza Valeu aí pela dica aí, irmão Eu ia me perder muito aqui pra achar esse gringo aí, mano É nóis Boa Beleza, é nóis Vão voltar lá, tio Vão voltar lá O cara ajudou nós aí Tá magrinho em tu, hein, velho Tem que engordar aí, tio É, mano A gente tá na correria aí, né, mano Tem que ganhar uma grana, né, velho Dinheiro no caso do céu Tá osso Tá osso, tá osso Caralho O cara já meteu até um... então Foda-se ali, já queria que eu começasse a comer, mano Faz ideia Já até pegou confiança Pode pegar confiança com esses caras, não, tio Daqui a pouco eles estão botando a arma na sua testa aí, já era Ó, os caras tão vendendo as paradas agora, tudo baratinho Depois que eu comprar a moto O cara tá vendendo uma moto igual a minha Toda tonada, mano Tá aí, tu tá de carro? Eu tô de moto ali, irmão Entendeu É nóis Ah, mas a gente tem que ir lá e comprar a parada com os caras, mano Eu só vou conseguir comprar cinco Eu tenho cinco mil Eu vou comprar cinco e vou vender, tá ligado? Aí depois que eu vender Eu volto aqui pra tá lavando, irmão Deixa eu ver aqui Pegar minha motinha Vambora, vambora, hein Vambora lá pra cima agora de novo, tipo Vambora pra cima, né Lá pra baixo, né Agora onde que é aquilo? Hum... Cara, por aqui Aquele negócio Sei lá, irmão Tá por aqui, né Essas paradas aqui, tá ligado? Tá por aqui, velho Algum lugar aqui Vambora pra lá Quando eu marco um lugar muito longe, ó O FPS cai, tá ligado? Só eu marcar no mapa É por isso que caiu aquela hora Então eu vou cortar de novo aqui Quando eu chegar lá e conversar com o cara Eu volto, velho Voltando aqui, rapaziada Voltando aqui Acabei de ir lá pegar a parada Cês viram? Agora a gente tá voltando aqui no local Onde tá comprar com os caras aqui A parada, né, tio Vê se os caras tão aqui Que eu não tô vendo ninguém Que agora tinha bastante gente Pó Agora eu tô aqui E não vejo alma Cadê as almas aqui, tio? Ixi, tá chegando um cara ali, tio Tá chegando... Ah, o cabelinho Acho que é ele, hein E aí, irmão Voltei aí pra parada O que tu quer? O que tu quer? Não foi com tu que eu falei aí? A parada da droga aí agora, hein? Queria o quê? Acho que foi com você não O cara parecido com você, mano E aí, só faz favor E bota a moto lá fora na rua Que é proibido deixar a moto aqui dentro Tranquilo Mas aquele cara tá aí, mano? O... Eu esqueci o nome dele É... Ou alguma coisa Ou alguma coisa Não, não tem não Só tá aí o aqui agora Ah, pode que é que eu queira Comprar a parada com ele aí, mano Poder vender, mano Se for quem vender umas 5 aí Por 5K Tá ligado? Sei, tem que ver com ele quando ele voltar Eles não estão aí agora Pode crer Mas sabe se ele vai vir por aqui agorinha Ou vai demorar? Que? Você acha que vai demorar De ele voltar aí? Vai demorar de ele voltar aí? Não sei onde eles estão agora Mas você não consegue vender, não? Não, eu não posso Não tem permissão Pode crer então Valeu aí, irmão Valeu Porra, o cara não tá aí, mano Meu Deus do céu, velho Tá aqui na ilha aqui, não? Porra Vou até ficar esperando o cara voltar, velho Isso aqui tá querendo falar alguma coisa comigo Porra Aí ferrou, mano Como é que eu vou fazer agora Pra vender a parada, tio? O cara é o único que vende O único que vende Não tá aí, tá ligado? Vou ficar esperando aqui, velho Uma hora ele vai ter que brotar aqui, tá ligado? Se ele não brotar Porra, aí vai quebrar nós, mano Precisamos parar daqui pra gente comprar O cara não tá ali agora, velho O que eu posso fazer, mano? Não tem o que fazer Vou lá em cima pegar a parada de corpos? Não, né, mano? Eu quero fazer essa parada aqui, tio Eu vou esperar um tempinho aqui Se ele não voltar Aí eu vou ver que eu vou resolver Demorou então Já volto Bom, esperei um tempo Vamos lá ver de novo Vamos lá, hein? Vamos conferir Eu não sei se os caras estão aí Já chegou um SAMU Já chegou um monte de gente ali, irmão Vou deixar minha motinha aqui O cara falou que a última vez tinha que deixar aqui, né? Vou deixar bem aqui Desligar ela E trancar Deixa eu ver se o cara tá aqui Chegou um monte de cara ali, tio Tá vendo? Deixa eu ver se tem alguém ali que pode dar uma ajuda Calma aí, parceiro Tá tendo operação no bagulho aí Ah, pode que Depois eu volto aí Depois eu volto aí, tá não Demorou Tranquilo, tranquilo Cuidado aí, cuidado aí Caralho, tá tendo operação aqui, mano Deixa eu tirar minha mota aqui, tio Cê é louco E a mano, pera aí, pera aí Eu? Tá certo Qual é? Tranquilo Caralho, o cara tá ali já, mano Só que tá tendo operação aí E eu não vou ficar aqui, né, tiozão Eu sou vazado aqui, né? Vou deixar minha motinha aqui paradinha Deixa ele esvalar na treta deles lá Eu não só fechei a parada aqui, tio Vou ficar paradão aqui, na moral Vou ficar paradão aqui novamente Vou esperar Porque tá tendo a treta ali E assim que terminar eu volto, tio Demorou? Então eu já volto aí Tá, pela terceira vez A gente vai tentar aqui, hein? Deixa eu ver se o cara dele tá de boa Pô, parceiro Tá tranquilo aí? Qual é? Tranquilão Ah, o... o rapaz ali, o... Não sei se é seu chefe Ele falou que ia falar com ele Corredar É, exatamente Acho que é ele mesmo Falar com ele lá pra comprar um negócio Depende, mano Ah, ele aqui Exatamente É ele Demorou então Andar com o cara aqui certinho, né, tio Aprendi como é que anda agora, mano Vamos ali pra comprar a coelha por cinco paradas, tá ligado? Vou revender essa parada, tio Errou que não, hein? Não, eu vou ganhar uma grana com isso aí, irmão Vamos olhar atrás ali que ele vai pegar os bagulhos sem ninguém ver, mano Rapaz, esse cara meio que... Tá em um lugar bem escondidinho, tá ligado? Porque senão os cara lá de cima mete bala, mano E aí E aí, mano Olhou o que é melhor pra você lá? E tal Vou criar umas cinco aí, tá ligado? Vou comprar uma cinquinha aí Mas tá com muita pressa? Não, não Só com pressa não, irmão Será que eu tenho que ir lá dentro fazer, entendeu? Por causa que teve a operação aí Aí Vai tá demorando um pouquinho Você acha que mais ou menos quanto tempo aí demora? A uns dez minutinhos, né Dez minutinhos? Vou pegar umas cinco? É Tá para o tempo eu quiser É Que eu tenho que fazer lá Tem um processo lá dentro lá Tem que... Tem que chavar a bola?' Lá Entendeu? Demora um pouquinho Entendi, entendi Então vairé o seguinte Se quiser faz lá E que é cinco mil, né? Você falou que é cada um meurna Isso Isso Paga agora ou depois? Se fizer Não, paga quando quiser Que a gente já vê se é melhor Demorou? Então, vou te esperar, Lisão. Demorou? Então, tem como eu estar te mandando um PM aí via Zap aí. Então, pode ser então. Então, é só mentalizar o tab aí e você vai ver seu número ali, entendeu? Tem como você estar escrevendo o papel e me passando aí. Vou te passar aqui, irmão. Pega aí, toma aqui o papelzinho aqui. É 1613, tá aí no papelzinho anotado aí, irmão. Aí, vê que chegou aí. Chegou, chegou um teste aqui. Aí quando terminar, você me dá um toque, né? Aham, aí é só você vim cá de novo que eu já te entrego. Demorou, então. Valeu aí, irmão. Deixa eu ver aí. Como eu posso estar te chamando aqui na quebrada aqui? Pode me chamar de Tonhão, irmão. Tonhão? Perfeito, Tonhão. Quando você estiver pronto, eu te chamo aí. O CRIM, né? É, o CRIM. É, meu vulgar é o CRIM. Estou tranquilo, então, o CRIM. Quando você der um toque ali, eu volto aí. Valeu, irmão. Beleza, Tonhão. Valeu, irmão. Só. Deixa eu ir lá, mano. Deixa eu ir lá, vai lá daqui correndo. Tem que esperar 10 minutos de ele fazer a parada e depois tem que pegar, velho. Caralho, tá dando um trampo esse, hein, mano. Deixa ele fazer lá a parada lá, né, tio. Caralho, 10 minutos pra fazer 5, mano. Ixi, tá chegando os monos aí também. Esses moninhos de mochilinha aí. Você acha que não, mano. Esses caras de mochilinha é os caras, né, tio. Eu vou esperar ele, tá ligado? Acabei de pagar 32, mano. Caralho, só tá aumentando isso aí, hein. Eu vou esperar ele, tá ligado? Assim que ele terminar lá de pegar, eu volto com vocês, mano. Até fazer uns cortezinhos assim, né. Eu vou esperar 10 minutos, não. Então já volto. Meu Deus do céu. Tranquilo, senhor. Senhor, desce a moto aí com a mão na cabeça, por favor. Puta que parada. Tranquilo, senhor. Bom, isso aqui é procedimento padrão. Será que eu vou estar revistando o senhor aqui? E se tiver tudo certo, o senhor vai estar liberado, beleza? Tudo certo, senhor. Não tem nada não, é só um homem da lei. Ah, tranquilo. Se eu tô com a parada agora, hein. Tô aqui só esperando, tá ligado, mano. Puta que pariu, hein. Ainda bem que não tem nada, mano. Você é o Tonhão da Silva? Exatamente, senhor. Tá liberado aí, mano. Valeu. Deixa eu sair dessa porra dessa mão pra cima. Tá liberado, mano. Eu não posso nem ficar mais parado, mano. Tô parado esperando o cara mandar mensagem. Se esse cara aparece, tipo, porra. Ficar quietinho em algum lugar. Agora eu tenho que achar outro lugar. Pra esse cara mandar mensagem. Vou ficar dentro da rota ali. Talvez existe no meu abode, né. Até que parece. Vou ficar bem aqui, mano. Aqui não tô atrapalhando ninguém, mano. Meu Deus do céu. Isso é impossível que também vai entrosar comigo aqui, né, mano. Deixa eu parar aqui e já volto. Ah lá, ah lá, ah lá. Já mandou mensagem lá em cima, lá. Já tá pronta a parada. Vamos lá buscar, vamos lá buscar. Você vê que a gente já tá perto aqui, né, tio. Tá pertinho. Eu tava ali só na espreita, né, mano. Deixa eu deixar a minha... Ih, rapaz, a polícia tá ali? Parada de polícia ali, irmão. Me chamam pra quebrada do negócio de polícia, tio. Vou esconder aqui, ó. Fechei ali. Não tem nada mesmo. Vou lá, irmão. Vou lá numa boa, numa mais. Deixa eu ver. Cadê o cara? Calma aí, irmão. Vai lá com o seu chefe lá, o Acrim, lá. Vai lá, vai lá. Tá, tá vindo, doutor. É, tio, é comigo. Vamos embora ali conversar com o cara, né, tio. Ah, pô, o carro da polícia ali, mano. E esses homens aí vão embaçar, não? Não, isso aí é... Isso aí é o quê, tio? É o guardinho de trânsito, essa porra? Vamos embora ali conversar com o cara, né, mano. Ah, pô, os caras agora viram um bequinho assim, né, mano. Tá louco pra ninguém ver mesmo, hein, tio. Tá parado aí. É assim mesmo, vambora. E aí, senhor Tonhão? Você tá vindo de quê pra cá, senhor Tonhão? De moto? Eu vim de moto, vim de moto. Então, quando você tá vindo aí, é a terceira vez que você tá vindo aí, você tá parado sempre na ponta ali. É, eu sempre deixo ali e aí escondo a moto, tá ligado? É, então é isso que eu ia falar, pra você começar a fazer uns caminhos variados de vez em quando, vir pelos outros becos aí. Porque os policiais descaracterizados ficam aí na ponte aí, filmando quem tá entrando e saindo, pra depois tá só indo em casa. É, eu tô achando que eles fizeram isso, que eles me abordaram lá atrás, agora, tá ligado? Os caras de carro preto, mas só que não tinha nada mesmo. É, eles são descaracterizados, eles ficam filmando aí da ponte aí, quem é. Pode crer, pode crer. Eu vou tá te passando aí? Aí, debaixo do tanque da sua moto lá, tem como você esconder isso aí, pra eles não tá olhando, entendeu? Porque eles não costumam revistar o tanque da moto aí, não. Ah, pode crer, pode crer. Vou dar uma olha, vou guardar a olha. Eu vou escrever minha conta no papel aí, e você manda o dinheiro aí. É, nóis. 406... Aí, rapaz, seu aplicativo não aceita transferência online não, né? Tem que ir lá pegar, né? A parada do dinheiro. Isso, tem que ir lá pegar, seu Tonhão. Então, só um segundinho, então, eu vou lá rapidão lá. Só um segundinho. Tá bom, vou te parar ali na entrada. Puta que pariu, não aceita transferência, mano. Isso aí é guardinha, eu acho, mano. Caralho. Cadê minha motinha? Tá aqui, minha motinha tá aqui. Vamos lá rapidão pegar a parada do... Agora, onde é que tem aqui? Que isso? Aí, me quebra, irmão. Aí, me quebra. Porra. Porra. Aí, me quebraram, mano. Furaram o pneu da minha moto, velho. Morri, perdi. Aí, a caixa, eu morri... Você só perde se a política de barra vai... Ó, Krim. Eu mesmo, seu Tonhão. Então, mano. Não sei o que aconteceu. Eu acho que furaram o pneu da minha moto ali, mano. Será que ninguém aí consegue dar uma carona não? Rapidão ali? Peraí que eu vou peraí, peraí. Aí, tio, cadê aquele policial que tava aqui, mano? Ô, você viu aquele policial que tava aqui? Ele foi pra lá, mano. Lá, pra lá. Aí, sacanagem. Acidagem. Os caras tá dando atenção aí? Os caras tá dando atenção? Tá sim, tá sim. E aí, gordão, 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 gordão. Quanto? Quanto? Quanto que é? Peraí, quanto? Aí. Ué, aqui, tem como que você me dá aí? Tem uma aí? Vou dar pro meu irmão. Não, mas tem horário, cara. Aí, não, só minha cara. E o que chamaram de tramp? Peraí, peraí. Deixa eu falar o mano aqui que quer comprar. Nossa, grande gato! Ah, porra! Que porra foi essa, mano? Caralho, velho. Vamos agir naturalmente, agir naturalmente. Aí, de trampo. Aí, gordão, quer como tá impressionando a moto lá? Rapidão. O que, o que? Empresta a moto lá em cima lá, rapidão. Na garagem lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, tio, aí, você não viu nada ali, não, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Eu tava de costas, irmão. Não vi nada. De boa. Aí, você quer o que aí? Fala aí pra mim. Eu tô esperando um orcrim aí, que ele vai dar uma carona ali rapidão. Furaram a minha moto de pneu, mano. Ah. Aí, cuidado com a minha... Ô, deixa eu pegar uma bagulha nessa moto aí, peraí. Pode subir aí, pode subir, pô. Só vou pegar o porta-mala aqui dela. Nem sei o nome desse bagulho. Debaixo do tanque aí, debaixo do tanque aí. Calma aí, calma aí que eu tô pegando. É, porque eu achei que a menina ia acertar a noite. A meu filho lá, hein, gordão. E aí, tio. Não, não, calma aí, ô filho da tia aí. Sai de perto de mim. Calma aí. Deu certo, gordão? Tá uns cagado lá, na moto. Depois tem que passar aquela parada lá, hein. Que a gente começou no... Que a gente começou no rádio lá. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Depois cola aí. Pô, será que foi os cana que furou o pneu da minha moto ali, mano? Ah, então. Pode ter sido isso, entendeu? Eles podem ter furado pra te sabotar depois, quando você sair de dentro da grota. Ah, entendi. Mas cuidado aqui, hein, aqui. Cuidado. Eles podem estar fitando nós, né? Ah, mas eles não pegam, não. Aqui fora, não. De moto, não. Pode crer, né? Aí, vou estar levando você numa caixa aí mais longe, mas não preocupa, não. É só pra, né? Não, eu tô entendendo, tô entendendo. Olha aí um pé aqui, aqui perto, aqui. Vou chamar um mecânico ali. Será que esse mecânico cobra caro? Caralho, que tiro, mano. Ele faz um bom barulho de tiro. É, ali, ali, quando passa, ele dá um barulho na cabeça meio doido, né, mano? Ele atira, não. Aí, seu Toninho, você é novo na cidade ainda? Nunca te vi por aí. Pessoal, eu sou novo. Cheguei de viagem há poucos dias aí. Tava querendo desenrolar um dinheirinho rápido, né, mano? Aí, só desse jeito mesmo. É, infelizmente. Você veio lá do Brasil? Exatamente. Do Brasil. Aí, só sacar aí, seu Toninho. Deixa eu pegar aqui. Caralho, o cara tá dando até carona pra nós, tio. Deixa eu sacar cinco aqui. Quer ver? Não tem cinco. Vou tirar, tem, tem. Nossa, tô com menos quinta e cinco aí. Cinco mil. Cinco mil e quarenta e cinco. Cinco mil certinho. Quer que eu te passe aqui logo a parada? Não. Não, vamos até lá. Porque se os caras pegarem nós agora, você sai sem nada aí, eu pego a bronca aí. Ah, tá vendo, mano? Putz, mano, agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que consertar a porcaria da moto lá, que tá com o pneu furado, velho. E eu não tô com dinheiro, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver como é por antes que esse cara passa. O carro... Caralho, o cara passando... O cara que tá meio doido. Não, é. Caralho, os caras sabem tudo de cabeça. Até eu memorizar isso aqui, mano. Meu Deus do céu, tio. E você sabe onde é que fica os manos que... que compra mais essa parada aqui, mano? Então, você pode estar vendendo pros gringos aí. Ou pro pessoal aqui da cidade mesmo, entendeu? Entendi. Mas você sabe mais ou menos que fica esses gringos? Ou a montanhada deles aí? É, eles vão marcar aí no eixo do senhor aí. Ah, pode crer, pode crer. Caralho, o cara sabe todos os lugares que dá pra entrar, mano. Olha isso. Se o senhor lembrar quanto aí, ou eu vou ter que passar de novo aí? Escrever no patroginho. É, 44,05? Não, 06. Foi quase, Antônio. 06, tá bom demais. Tranquilo, tranquilo. 44,06. Vendo dinheiro pro cara. Isso, certinho. Vou te mandar aqui. O senhor já aprendeu a mexer no bolso aí? Já sim, já sim, mano. Ah, então tá tudo certo. Acho que o senhor passou todos. Deixa eu passar cinco. Ah, já foi, já foi. Aí, seu Antônio, normalmente isso aqui vai acompanhar de um isqueiro, entendeu? Mas eu acho que o senhor aí não tem muita cara de quem gosta de usar, não? Não, não, é só vender só. Se o senhor quiser, aí... Não, não, eu vou só vender só, irmão. Só vou vender, porque senão eu fico no prejuí, né? Vambora lá. É, então, é. O foda é que o garoto tem que chamar o mecânico pra consertar aquilo lá, né? Tem que ver se tem algum mecânico de serviço na cidade aí, seu Antônio. Os mecânicos aqui são meio preguiçosos. Vou ter que arrastar ela até a garagem. Não vai cruzar. É que dá maior bagunça isso aí, seu Antônio. Aí, é aqui mesmo, aqui mesmo. Tem que ficar ouvindo aí. Não é porque tá uma bagunça ali na frente. Pode crer. Ô, irmão, valeu aí, mano. Tranquila. Se der um lucrozinho, eu volto aí pra comprar mais, né, morro? É, então. Sempre que tiver petizão aqui, sozinho aí. Eu chamei o mecânico pro senhor aí, chama também. Que quanto mais chamar, daí mais fácil desvim, entendeu? Tranquila. Eu vou chamar aqui também. Valeu, irmão. Olha aí. Olha, irmão. Se você vende baseado aí? Se você vende baseado aí? Vai. Aí, Joe. Marca um 10 lá dentro, lá da groca. Deixa eu vender agora, né, mano? Diz o cara que aparece no GPS, irmão. Onde é que aparece no GPS essa parada, tio? Cara, a gente tá com cinco negócios aqui, véi. Cinco negócios de beck, ó. Cigarra e maconha. Um, dois, três, quatro, cinco, véi. A gente pagou mil por cada, tio. Eu vou vender pro gringo. Pra ver quanto que o gringo paga, né, tio? Mano, eu vou ter que arrastar até a garagem, mano. Deixa eu ver aqui onde tá a garagem. Vou ter que arrastar até a garagem e lá eu chamo o mecânico, tá ligado? Porque senão... Meu Deus do céu, por favor. Dei pra chegar até a garagem. Não solta nada, não solta nada. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Nossa, vai arrastar a parada toda, tio. Por favor, não estoura o pneu. Só tira a faizquinha e tá bom. A faizquinha tá bom. Dá pra dar pra consertar. Agora se pôcar a borracha, aí já era, tio. Por favor, só quero chegar ali. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus, chega em algum lugar. Não pode ficar parado na frente da polícia, né, irmão? Vai, 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 vai. Meu Deus, tá arrastando demais, véi. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aqui na frente, aqui. Aí aqui fica melhor pra chamar mecânico, vai lá. Os caras não vai, tá ligado? Ficou com medo. Aí, chegão, chegão. Ufa, aí, agora sim. Os caras botaram umas musiquinhas nada a ver, né, mano? E agora vai chamar mecânico, hein, mano? Onde é que tem mecânico aqui, véi? Pô, tô perdão, perdão, perdão. Pelo mal, pelo mal, pelo mal. Tranquilo, mano. É, guys, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente... Vai, ô, ô. Opa, irmão. Fala, irmão. Aí, irmão, tá rolando uma fita aí, ó. Mil reais pra quem matar um carinho. Pra quem... Matar não, pra quem... Conseguir... Local, tinha um cara que tá lá na parede lá. Aqui, aqui, alguém. Você quer? Não quer um negócio? Mil pontos pra fazer o quê? Ela vai lá na parede lá. Aonde, mano? Pra quem quiser tentar, ó... Olha lá na parede lá no final, olha lá no final. Não, peraí. Tá vendo lá? Peraí, peraí, peraí. Falei, peraí. Sabe qual foi a minha reação depois de ver o preso lá, mano? Oloquilameu! 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 Tá, cada um, véi. Ixi. Ah, porra, duas músicas, nem nada a ver, mano. É, guys, eu vou ficar por aqui. Tem que consertar essa porra de ser essa moto aqui, mas eu não tô achando o mecânico. Mas oloquilameu é no meio do teu cu, véi. Então, no próximo vídeo, a gente acha o mecânico pra consertar a moto. E a gente vai vender essa parada aqui, tipo. Como é que vende? Eu não faço ideia como é que vende, mano. Mas aí a gente vai ver. Não sei se é esses aqui, não sei, mano. Eu não faço ideia qual desses aqui que vende, depois eu tenho que ver, mano. Então, depois eu volto aí, demorou? Valeu, falou e até o próximo vídeo, véi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho